Foi preciso muita pressão do Sintrap. Então chega, prefeito Fábio Gentil. Vamos exigir sim que a sobra do FUDEB seja repassada imediatamente as nossas contas. A reunião entre o sindicato e o prefeito foi tensa. Fábio Gentil estava determinado a não repassar o abono para os professores do município. Gente, eu lamento informar a todos vocês, mas amanhã não teremos abono, viu? Hoje à tarde o prefeito chamou o Sintrap para conversar. Eu estava lá e ouvi da boca dele que não vai ter abono amanhã, porque ele não pode comprometer a folha do dia 20. Então para quem tiver naquela expectativa em receber dinheiro amanhã, eu já estou jogando esse balde de água fria em vocês, para que vocês não contem com esse dinheiro amanhã. O áudio da reunião viralizou nas redes sociais. Fábio Gentil e assessores alegavam que não pagariam porque o ex-prefeito Léo Coutinho não havia concedido abono. O pessoal do sindicato desmentiu o prefeito. Olha, você, como você diz aqui, quantas vezes o Léo pagou abono durante os quatro anos dele? Quantas vezes? Não, quantas vezes o Léo pagou abono durante o ano dele? Todo ano, inclusive todo ano passado. Somente depois de muita pressão, o prefeito Fábio Gentil finalmente autorizou o abono. Ele chegou a comemorar nas redes sociais como se fosse um grande feito. Mas a categoria não ficou satisfeita com o valor. O Sintrape lembra que, quando era vereador, Fábio Gentil criticou o prefeito Léo Coutinho pelo mesmo valor concedido agora, mais de um ano depois. O Sintrape quer saber ainda aonde foram parar mais de dois milhões de reais que, de acordo com o sindicato, desapareceram da conta da educação. Para onde foi esse dinheiro? Como o prefeito gastou? Porque o dinheiro do Fundeb é para ser gasto na educação. Nos governos de doutor Humberto e no de Léo Coutinho também, o abono foi concedido todos os anos e para todos os professores, efetivos e contratados também. Olha, você, 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 quantas vezes o Léo pagou abono durante os quatro anos dele? Quantas vezes? Quantas vezes o Léo pagou abono durante o ano dele? Todo ano, inclusive no ano passado. Moderno.